12 de junho, o dia em que se comemora o dia dos namorados aqui no Brasil, mas nem em todas as partes do mundo a data é comemorada no dia 12 de junho. A gente vai saber um pouco dessa história hoje. Bom, primeiro entender, primeiro é necessário entender por que da data, qual a origem da data. Essa data está relacionada ao Império Romano, lá no século III, durante o Império Romano, período em que, numa época mais específica, um recorte bem específico em que viveu um pároco, um bispo romano chamado Valentim. Ele viveu na época em que o imperador era Cláudio II, e Cláudio II acreditava que bons soldados eram homens solteiros. À medida em que os homens se casavam, eles se tornavam maus soldados, porque eles ficavam muito preocupados com as suas famílias e também evitavam o alistamento. Então, o imperador baixou um decreto proibindo o casamento a partir de uma determinada idade. Os jovens deveriam primeiro cumprir com as suas obrigações militares, e depois eles poderiam, sim, se casar. Bom, Dom Valentim, o bispo Valentim, desobedeceu a ordem do imperador Cláudio II e continuou realizando casamentos. Resultado, desobedecer a ordem de um rei nunca é uma boa coisa durante o Império Romano, e ele acabou sendo preso e condenado à decapitação. Durante o período de prisão, antes da sua execução, ele recebeu várias cartas de vários jovens se compadecendo, na verdade, e sendo solidários à sua prisão. E recebeu também a visita da filha de um carcereiro, e essa história é bastante interessante e muito romântica, na verdade, porque a filha do carcereiro, eles se apaixonam, eles se apaixonam perdidamente pela filha do carcereiro, e acontece que tinha um detalhe, essa mulher era cega, era uma jovem cega, e o bispo, ele, muito fervoroso, põe as suas mãos sobre a jovem e ela é curada milagrosamente, então ele desenvolve um relacionamento, uma relação de amor. Bom, o bispo, ele acaba sendo decapitado, não tem jeito, mas antes de ser decapitado, ele manda uma carta, ele envia uma carta para a sua amada, e essa carta de despedida, ele assina como do seu Valentim, e isso entra para a história como o primeiro cartão, e aí, imagine que é uma época patriarcal, uma época em que havia muitos tabus, então, é o primeiro cartão escrito por um homem apaixonado. Esse ato se tornou público. Bom, acontece que a partir daí, o dia 14 de fevereiro, foi a data escolhida para a execução do Valentim, e a data passou a ser comemorada como o dia dos namorados, o dia de celebrar o amor, a igreja, posteriormente, depois que o cristianismo tornou-se religião oficial de Roma, a igreja católica canonizou o Dom Valentim, exatamente por ele cumprir com as suas obrigações sacerdotais e defender o matrimônio, defender um dos sacramentos da igreja. Bom, nos Estados Unidos, a data também é comemorada, primeiramente, a data foi comemorada na Inglaterra, Como a gente sabe que a partir dos ingleses, que a gente vai ter ali a formação das 13 colônias, e os americanos, eles trazem essa tradição, essas tradições inglesas, então, o dia de São Valentim, ou Valentine's Day, é um dia em que se comemorar o dia dos namorados nos Estados Unidos, e lá se celebra exatamente enviando cartões, dando presentes, bombons, e uma série de criativas homenagens aqui no Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? Por que aqui no Brasil a data é comemorada no dia 12 de junho? E aí a gente tem uma data meramente comercial e uma explicação. A história conta que, em 1948, um jovem publicitário, o João Dória, o João Dória, está lembrado? Exatamente, o pai do atual governador de São Paulo, o João Dória. O João Dória, o pai, ele era um publicitário, ele foi contratado por uma empresa chamada Exposição Paper, exatamente para alavancar as vendas. Então, ele cria uma campanha com um slogan que diz, nem só de beijos, se comemora o amor. E ele aproveita uma data, que é um período ligado ao Santo Antônio, que é um santo católico, que é a data que se comemora o dia de Santo Antônio, é exatamente o dia 13 de junho. Ele aproveita-se desse período, que já é uma data que já tem uma tradição, e utiliza o dia 12 como dia dos namorados. Se no dia 13 se comemora o dia de Santo Antônio, que é um santo ligado ao casamento, Santo Antônio casamenteiro, no dia 12 se comemora, então, o dia do namoro. Então, dia 13, dia do casamento, dia 12, dia do namoro, e o João Dória consegue fazer uma campanha muito boa. Todos os estados, ou, posteriormente, as capitais, começam a incorporar essa data, que não é uma data oficial, como o dia de celebração do dia dos namorados. Hoje, o dia dos namorados é um dia altamente comercial, que mobiliza mais de um bilhão de reais de arrecadação em negócios, em vendas, tendo como objetivo o dia dos namorados. Bom, o lucro é deles, mas o seu afeto é genuíno, o seu afeto é verdadeiro. Eu quero desejar um feliz dia dos namorados, espero que você tenha entendido um pouquinho dessa história. Conta essa história para o seu amor e crie argumento para que a sua noite seja mais especial ainda. Um grande abraço e até a próxima. E não se esquece de se inscrever no canal, é sempre importante, porque ajuda a gente a fazer mais vídeos dessa natureza. Um grande abraço e até a próxima.